A palavra inteligência Só na Índia é que se come um bom gafanhoto macho Dizem que o primeiro passo era um passaporte Mas isso é claro, não estava à espera de dizerem Passa sauce Mas é que eu olho para o meu cofre e sinto numa presa Eu nem chego a Almoró quando tenho que pagar a renda E no meu quarto a tristeza dá-me beijos de alegria Dizem que falta uma princesa e essa princesa me dizia Ai tu tens prioridades E eu caio em mim logo e assim sonho Acho que é por isso que eu não namoro Não namoro porque cá Quer cada um ver o que há lá Sinto que para já não vale a pena tentar mudar Não namoro porque cá Quer cada um ver o que há lá Sinto que para já não vale a pena tentar mudar Eu não queria morrer sem ver os meus pés dentro d'água Mas ainda não é este ano que eu me apanho na Jamaica Ou anda pausado bike no paredão da Califórnia Com tuas ladies de patins puxadas por uma corra Serei fútil ou fácil desagradar Botija dar às costas Pacifica-me o piado Para ver outras culturas Sinagogas e escrituras Monumentos as pinturas As culturas do tempo É que a internet realmente é uma dádiva Chamada a caixa dos sonhos Mas é uma lástima Pois a mente fica grávida A impossibilidade é trágica Vim mudar a tua expressão Sem precisar de uma plástica Quem me dera tem pasta Mágica don't pay bills E eu sempre fraude ou não queria o trabalho do Bear Grylls Vou chegar a casa e ter os putos todos a gritar o molho Aiá, é por isso que eu não namoro Não namoro porque cá Deixa cada um ver o que há lá Sinto que pra já não vale a pena tentar mudar Não namoro porque cá Deixa cada um ver o que há lá Sinto que pra já não vale a pena tentar mudar Vim lidar No more pain girl No more pain girl No more pain Porro L Vibe DJ Simms Come on Não namoro porque cá Vê cada um ver o que há lá Sinto que pra já não vale a pena tentar mudar Não namoro porque cá Vê cada um ver o que há lá Sinto que pra já não vale a pena tentar mudar